Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva, esquece de tudo Põe jogo três anos por causa de uma discursão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Que as mesures envisagez-vous Para lutar contra a precariedade menstruele Outra questão que nós temos Enfim de esta missão Pensez-vous que ele faça desenvolver A gratuidade das proteções intimes D'autres medidas serão-se envisageables E enfin Você iniciou em março Um plan de action Para renforcer a prisão de l'endométriose Você l'a mencionado Maladie complexe e inexplorável L'endométriose n'en touche pas moins 1 femme sur 10 E peut-être Mais On en est aujourd'hui De l'avancée Concrète E des suites Du plan d'action Que vous avez annoncé Je vous remercie Madame la Ministre Tudo bem com a gente Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva esquece de tudo Põe jogo três anos por causa de uma discussão Que eu sou o pior ser humano do mundo Que eu sou o pior ser humano do mundo